Saímos de uma reunião agora do governo. Como vocês vêm acompanhando, nós tomamos a decisão lá atrás de fazer importação de arroz, uma modalidade nova, que a Conab não fazia esse modelo de importação via leilão de arroz desde 1987. E essa medida foi exclusivamente olhando, neste momento, para o elo mais fraco dessa relação com os consumidores. Como vocês sabem, nós temos uma concentração na produção de arroz. Mais de 70% é do Rio Grande do Sul que passou por essa catástrofe ambiental. Tivemos problemas logísticos. Passar aí o arroz para outras regiões mais longínquas do Estado. E, por estas questões, o preço para o consumidor aumentou e aumentou muito. Como nós temos um aperto muito justo entre o que a gente produz e o que a gente consome, produzimos em torno de 10 milhões e meio de toneladas e consumimos 11 milhões de toneladas, não tinha outra forma a não ser trazer de fora a parte que foi perdida, 17%. Ainda estava na lavoura da safra, mais uma parte que nós não conseguimos mensurar. A água estava nos armazéns que a água também atingiu. Então, a decisão é trazer de fora o que foi levado embora com esta enchente. E foi o que nós procedemos. No decorrer desse leilão, que é muito complexo, as empresas são representadas por bolsas de mercadorias. E somente depois que o leilão é concluído, na hora de assinata, é que a gente fica sabendo quem são as empresas vencedoras. A partir da revelação de quem são essas empresas, começou os questionamentos se verdadeiramente essas empresas têm uma capacidade técnica e financeira para honrar os compromissos de um volume expressivo de dinheiro público. Com todas as informações que nós reunimos, tivemos alguma proposta que nós trouxemos, eu como presidente da CONAB, ministro Favro, ministro Paulo Teixeira, com o governo, decidimos então suspender este leilão, aliás, anular este leilão, não é suspender, foi anulado este leilão, vamos proceder dessa forma, e vamos revisitar os mecanismos que são estabelecidos para esses leilões, com o apoio da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, nós pretendemos fazer um novo leilão, quem sabe em outros modelos, para que a gente possa ter as garantias de que nós vamos contratar empresas que tenham capacidade técnica e financeira, que o que está sendo demonstrado, que parte dessas empresas, que aí também estão no mesmo lote que têm empresas com capacidade, não tenha como a gente depositar esse dinheiro público sem ter as reais garantias de que esse leilão, esses contratos posteriores serão honrados. É por esse motivo, sem gastar até aqui um centavo do dinheiro público, com todo o zelo que nós temos que ter, porque esses são princípios inegociáveis, a clareza jurídica, a capacidade dessas empresas honrar com seus compromissos. Por esse motivo, a decisão é anular este leilão e proceder um novo, mais ajustado, vendo todos os mecanismos possíveis da gente contratar depois empresas com capacidade de entregar arroz com qualidade, a preço barato, para os consumidores.